Ei, responda rápido! A vermifugação do seu pet está em dia? Hum, ficou em dúvida, né? É que muita gente acredita que a vermifugação do cachorro ou do gato só precisa ser feita enquanto são filhotes, e não é bem assim, viu? A primeira dose deve ser feita entre os primeiros 15 e 30 dias. Isso é importantíssimo, porque alguns parasitas são transmitidos pela mãe durante o parto. E depois, como é que fica? Se você disse que é só repetir a dose uma ou duas vezes ao ano, errou! Hoje em dia, a vida social dos nossos companheiros de quatro patas é tão intensa, pelos parques, pelas ruas e tantos outros lugares, que o risco de contágio aumentou muito. Por isso, a recomendação é de que a vermifugação seja feita no mínimo a cada três meses. No mínimo! Sabe qual é outro engano muito comum? Fazer a vermifugação só quando o pet já está infectado, quando, na verdade, a ideia é justamente a prevenção. Os parasitas podem se alojar em vários órgãos dos animais, intestino, fígado, rins e até coração. Eles se alimentam do sangue e dos nutrientes do hospedeiro, e por isso provocam alguns sintomas como apatia, pelos opacos, vômitos, diarreia, irritação na pele, barriga inchada, fraqueza, fezes com couro ou consistência fora do normal, tosse em alguns casos, perda de apetite ou de peso e, dependendo do verme, coceira no bumbum. Nos gatos, as gengivas esbranquiçadas e o comportamento sonolento ao extremo podem ser alertas. Alguns vermes são transmissíveis, inclusive, para os humanos e provocam as zoonoses, que são as doenças que comprometem animais e pessoas. O ansilostoma, por exemplo, causa o conhecido bicho geográfico, que provoca coceira e uma irritação severa na pele dos tutores. Existem muitos tipos de verminoses para serem prevenidos. O Dipilidium caninum, que apesar do nome também afeta os gatos, se hospeda através das pulgas. Os gatinhos filhotes são vítimas fáceis do verme toxocara. Além de anemia e mal-estar, os parasitas são responsáveis por deficiências imunológicas e complicações extremas das doenças causadas por eles podem levar à morte. É sério. Muitas vezes o tutor pensa que o animal está protegido, mas falha na administração do medicamento. Um dos erros mais cometidos é não pesar o bichinho para definir a dosagem correta. E outro é muito simples, não conferir se ele engoliu mesmo o remédio. Então já sabe, né? Marque aí na agenda, coloque o celular para despertar, gruda na geladeira. Mas não esquece, vermifugar é tão importante quanto vacinar. Mas não Uberm tem deverória. Mais hoje, vamos lá. Tchau E aí Tchau.